Hi! Hoje é dia de fazer o quê? Gin, gin! Yeah! Vamos cozinhar juntos! Não tá te vendo, não! A gente tá indo no mercado agora, comprova e falta, né, filho? E vocês vão ficar aí pra gente mostrar o processo todo. Então, let's go! Uh! Falou? Uh! Olá, queridinha! Bem, queridinha, o Stop das Galáxias. Partiu o supermercado comprar as coisas que faltam pro de gin. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que nós já temos aqui em casa. Pra fazer o gin, gin, nós já temos Nutella, o saquinho do gin, esse bolinho, leite condensado, cacau, e vamos comprar leite e algumas das coisinhas que faltam. Então, bora lá! E também leite e líquido. É. Mas não tem essa rua, só... Aqui, ó. Esse verde não, esse aqui, ó, que é melhor. Esse? É. É porque tem isso, ué. Ah, porque é grandão, né? Vamos. Vamos ver se a gente acha lápis de cor. Tá? Vamos. Vamos ver se a gente acha lápis, não, né? Não. É mesmo. A gente já comeu. Não sei. Não sei. Por que, mamãe? Por que, mamãe? Por que você... Minha gente, isso aqui vai dar marca de cento. Oregão Aí aqui tem uma carne moída E queijo Aí Um pacão de macarrão Leite em pó Pra fazer leite pra Ita Nescau Leite condensado Manteiga Extrato de tomate Cuscuz Outro extrato de tomate Leite líquido Lápis de cor pra ele pintar Crame de leite E um biscoito Oreo Agora vamos à receita Vocês acharam caro ou barato? Isso que eu mostrei agora custou R$99,63 Só que eu acho que a mina não tinha troco E ela me deu R$0,50 de troco Então ficou R$99,50 Barato ou caro? Comenta aí embaixo Pra base da receita nós vamos utilizar Uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite A mesma medida da caixa de leite condensado De leite líquido A gente vai misturar isso tudo Isso aqui vai ser a base Pra todos os dindins gourmet A gente vai fazer de lindins gourmet Se fosse de fruta Era tipo açúcar Leite condensado com a fruta E leite líquido Então vamos lá Que o Itam vai fazer Eu já lavei aqui o liquidificador Posicionar aqui no No local E vou dar um jeitinho De mostrar pra vocês aqui Aqui Toda? Toda Aqui você é toda, mamãe? É Assim, vai? Tá amassando Tira a tampa Pra fechar Agora bota aqui no número 1 Ou no 2 Acho que eu vou pôr no número Tá, vai Tá, pode ligar Pronto A base do dindin tá feita Agora nós vamos Colocar no saquinho Aí a gente vai Usar esse saquinho Que eu comprei Pra fazer Ele é assim Ele é nesse formato aqui Aí a gente vai colocar Uma colherzinha de Nutella Em uns E depois fecha Assim, ó Daí eu comecei Colocando a Nutella Com a colherzinha pequena Mas não deu muito certo Deu muito trabalho Aí surgiu uma ideia Eu consegui encontrar Esse negócio aqui Eu vou ver se dá pra colocar Nutella aqui dentro Porque daí A gente consegue Colocar isso aqui dentro Do bicho Daí eu comecei a colocar Algumas colheres de Nutella Nesse vidro, né Tipo de ketchup Depois fiz ela descer Aí com O saquinho, né Eu coloco Enfio ele dentro Da boca Do bicho lá Aí coloco a mistura E vou fechando Os saquinhos Aí eu fiz a primeira parte Agora eu vou fazer O restinho que sobrou Vou colocar óleo Quebrado dentro E fazer o resto Eu coloco os biscoitos Junto com o restinho Que ficou na panela Da mistura Dentro do liquidificador Mas, gente Foi um trabalho perdido Porque depois eu lembrei Que eu ia bater No liquidificador Por um segundo Literalmente Enfim Aí bato Aí volto a encher Os pacotinhos de dindim E eu faço isso Com toda a quantidade Que ficou Né Do dindim Agora a gente vai botar Pra gelar Diga, olha a quantidade De dindim Que nós fizemos Agora eu vou guardar No congelador Eu? É Vai, vem aguardar Você vai botar no ar Sobe na cadeira A gente vai contar agora Aqui vai botando Vai um Não, bota assim Pra caber tudo Um Dois Três Três Quatro Cinco 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 Três Cinco Três Três Não apertar muito ou não? Sim Na história Oito Nove Dez Dez Uau Dez Diga, a gente fez Nutella e Oreo É, Oreo Ó, e fica assim Agora é só esperar Tudo Congelar E depois é só chupar A família é boa Trouxe as duas mil horas depois Ele tá um pouco mais fino Ainda não tá 100% Tu quer comer agora? Não Quer qual? Eu vou comer esse O de Nutella O de Nutella Demorou demais A ficar pronta Porque a geladeira Não é muito boa Mas vamos provar agora Nutella Gostou? Eu não tô muito meia Bora Ficou gostoso Não foi? Tá sentindo gostar Nutella? E é isso Façam Que fica uma delícia E nós vamos sinalizar por aqui Super beijo Fim com Deus Até a próxima Bye